E olha, turma, a venda de drogas pelas redes sociais foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Presidente Prudente, viu? Três universitários foram presos em flagrante. Rubens Nakato é o repórter que tem os detalhes pra gente, detalhes desse comércio de drogas. Conta aí, Nakato, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, realmente aí uma coisa que até chamou a atenção bastante da polícia, porque esses estudantes universitários, eles usavam as redes sociais e o WhatsApp, o status do WhatsApp, pra publicar fotos das drogas para comercializar, oferecer ali para os compradores. Eles selecionavam as pessoas que podiam ter acesso, visualizar ali esse conteúdo e por meio então das redes sociais, eles divulgavam a venda dessas drogas aí que eles compravam pela internet e depois repassavam então para os compradores aqui na cidade. A polícia começou a investigar toda essa situação desde o início do ano, quando começou a receber denúncias de que estudantes universitários aqui de Prudente estariam comercializando drogas pela internet. A polícia então levantou ali várias provas sobre essa questão, até com prints de toda essa situação, de toda essa articulação que esse grupo fazia então, esses três estudantes faziam para comercializar as drogas. A polícia então desencadeou essa operação, cumprindo seis mandados de busca e apreensão dos celulares dos envolvidos e também de porções ali de rachixe, maconha e êxtase também que eram, estavam em poder aí, né, desses traficantes. Agora a polícia ela segue investigando, inclusive a delegada responsável pelo caso, ela conversou com a gente para falar sobre como eles se articulavam, de como eles faziam então esse trâmite, né, de comprar as drogas e repassar para as pessoas aqui em Presidente Prudente. Vamos ouvir o que a delegada disse. Eles possuíam alguns grupos em redes sociais, nos próprios aplicativos de conversa, de alguns fornecedores, que o que acontece na maioria dos casos, nesse comércio de drogas mais puras, ocorre grupos de rateio. Então jovens em rateio, né, se unem em maior quantidade para rateio e aquisição de droga, para assim conseguir um valor menor de comércio. Então essas drogas eram comercializadas nesses grupos de rateio e as transações também eram feitas por meio da internet e o recebimento da droga via correio, o que, de certa forma, coloca num patamar de maior ocultação, porque ela sempre vem com a aparência de uma correspondência lícita, o que permite, né, passar despercebido as fiscalizações de rotina, tanto da polícia como também dos demais órgãos. Pois é, e hoje, na delegacia, eu estive por lá mais cedo, quando eu conversei com a delegada, a polícia até interceptou uma entrega, né, feita por correspondência, que esse grupo receberia, esses estudantes receberiam. A polícia, então, entrou em contato com os correios, fez ali a interposição ali para conseguir pegar essa encomenda e quando a polícia abriu, se tratava ali de um pacote com uma cueca e dentro da cueca havia um pacote, então, com rachixe. Bom, a polícia agora, com essas prisões, ela investiga se esses três estudantes, dois deles são irmãos de 19 anos e um de 21 anos, eles estão ali envolvidos com alguma quadrilha especializada em venda de drogas pela internet. E, claro, esses três estudantes passam hoje ainda por audiência de custódia. Casa Grande. É, muita ousadia, né, muita... Usar a estratégia para coisas erradas que a gente vê que essa molecada tem cada vez mais apostado, né. Ao invés de trabalhar, trabalhar corretamente, ninguém quer, mas vender droga pela internet, dar um jeitinho para poder fazer esse e-commerce aí, acaba conseguindo. Obrigado, Nacato, pelas informações, trabalho importante da polícia.